A Prefeitura de Horizontina, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer, está promovendo a chamada pública da Lei Paulo Gustavo, na Biblioteca e Museu Municipal, aqui em Horizontina, Secretário de Juventude, Esporte, Lazer e Cultura, são tantos nomes. É um momento importante porque são recursos que o município pode pleitear e desenvolver sua cultura, seus registros históricos. Com certeza, Leandro, boa noite a todos os ouvintes do Galdério News, 95.7. Momento histórico para nós, trazendo esse recurso para Horizontina, são 192 mil, dividido em várias áreas culturais. Então a gente trouxe essa produtora cultural para fazer todo esse trabalho, explicar mesmo para nós tudo como é que se faz e trazer esse edital para que possam as entidades, pessoas físicas, jurídicas também, possam estar participando e conseguindo esse recurso. É um momento importante porque ela orienta aqui aos produtores e a quem quer que queira participar, de como acessar esses recursos, porque às vezes bate na trave. Com certeza. Então, esse é o papel dela, de trazer para cá, para fazer o melhor projeto possível, porque a gente tem recurso e às vezes não tem um bom projeto. Então, esbara ali. Então, a prestação de contas é muito importante, como eu mesmo ouviu ali, ela bateu muito em cima da prestação de contas, porque está vindo mais recursos. Então, se tu não tem um projeto que tu consiga comprovar teus gastos, não vai estar participando dos próximos que vai vir. Então, vai ir muito recurso, como nós temos tudo redondinho, como ela falou, nós temos conselho, nós temos sistema, nós temos fundo. Então, a Horizontina tem essa possibilidade de estar recebendo bastante recursos através dos ministérios, do governo, do Estado, para a Horizontina fazer cada vez mais cultura com essas pessoas que fomentam essa cultura para nós. Uma cultura muito rica, diga-se de passagem. Com certeza, com certeza. Daí o de Melo veio de? Eu vim de Sapucaia do Sul. Fica uns 500 quilômetros daqui, a senhora veio trazer aquilo que é o de mais valioso no nosso tempo, que é o conhecimento. E é conhecimento sobre como acessar essa lei tão importante de fomento à cultura. Porque, inclusive, sobram recursos, talvez por projetos não tão bem elaborados. Isso, exatamente. A Lei Paulo Gustavo é uma lei que foi criada na pandemia. Paulo Gustavo lutou pelo audiovisual, pelos atores, pelos artistas. E, infelizmente, ele morreu naquele momento. E a classe do audiovisual foi muito prejudicada e não teve apoio na pandemia. Bom, diante disso, então, de onde vem essa lei? Essa lei é de impostos oriundos do audiovisual. E o governo e os nossos deputados, eles entenderam que a lei ainda precisava ajudar os outros setores, que na pandemia também não receberam e continuavam com problemas. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela traz 66% para o audiovisual e 44% para os demais. Inclusive, pode participar para restauros. E o mais importante disso é criar, então, para os fazedores de cultura, os editais. Esses editais é onde que nós entendemos. Eu vim para a cidade. Eu sou do Avança RS, né? Vim de tão longe. Justamente para trazer o conhecimento e conhecer os setores que haviam aqui na cidade. Diante disso, conhecendo, então, os setores, os artistas, a partir de duas audiências públicas que já ocorreram, e vai ocorrer uma online, é para essa construção. Pasmem, 258 municípios ainda não aderiram ao programa da Paulo Gustavo. O que vai acontecer? 258 de 497 municípios gaúchos, é isso? Exatamente. Então, o que vai acontecer? No dia 1º, porque encerra agora, dia 11, as inscrições, e não é simplesmente cadastrar a sua cidade. Existe todo um procedimento, né? E, a partir disso, vai ocorrer, então, uma divisão dos outros municípios que não aderirem para quem está legalmente inscrito. Ou seja, os recursos não voltam. Eles vão para aqueles municípios, esses recursos que não serão aplicados nesses municípios que não se inscreveram, ele vai para os municípios que se inscreveram. Exatamente. E, por exemplo, a cidade de Eurodezontina, ela vai receber 192 mil. Pode acontecer de receber mais? Vai acontecer. Esses municípios que não aderirem, vai ser redistribuído automaticamente. Então, haverá mais verbas que jogamos lá para o artigo 8º, que é o que nós falamos. Hoje aqui, qual é o montante dessa lei para o Rio Grande do Sul, compreendendo quase essas 500 cidades? Aproximadamente, não precisa ser número exato. Olha, pelo Estado, que também vai ocorrer, são 90 milhões. 104 milhões são os municípios. Não é pouco de queiro. Não, e está chegando a Lab 2 aí também. Então, é um grande momento para o setor de audiovisual do Rio Grande do Sul, principalmente em praças descentralizadas como aqui, que tem pouca produção audiovisual. Exatamente. Tu tocaste num ponto muito importante. Não necessariamente você precisa estar, seja um profissional, tu pode ser um produtor independente, tu é um iniciante, como nós falamos. Então, isso vem para os editais. Pode participar com curta, com roteiro, com documentário. E uma colocação muito importante do Ministério da Cultura é que as cidades, principalmente do interior, possam fazer, mesmo que a verba seja pequena, que vocês possam fazer produções contando a história e trajetória da cidade e dos grandes artistas que tem, que saem do interior e vão para as metrópoles. E é uma audiência pública isso aqui que aconteceu? Isso, nós estamos na segunda audiência pública, nós teremos uma terceira, que eu convoquei, e vai ser online, mas vai ser uma audiência pública também. O que é o mais importante é a construção do edital, escutando os artistas e os fazedores de cultura. Esse é o mais importante, que o edital chegue lá na ponta, aonde ele tem que chegar. A senhora diz que 60% é para o audiovisual, sobram 40% para todas as outras formas de cultura, que é um campo muito vasto. Isso. Por exemplo, realizou o edital do audiovisual e não atingiu com projetos o quantitativo de verba que tinha, porque o audiovisual é a única que não pode ser transferível. Mas, se pede autorização para o Ministério da Cultura, daquela sobra, e joga o artigo 8º, que então abrange mais as outras demais áreas, e procurar premiar o maior grupo possível. Eu que agradeço. A você de casa que está nos assistindo, participe, procure a Secretaria de Cultura, procure se interar dentro da tua cidade, de que forma você pode participar do edital. Esse edital é para você que está aí na sua casa.